Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e seguinte, nesse vídeo aqui eu vou fazer um unboxing de alguns produtos que eu recebi pra fazer uns futuros projetos aqui no canal. Então fica ligado porque tem muita coisa interessante, muito material que pode ser usado em outros vídeos, beleza? Então vamos ver o que eu recebi porque olha só, tudo isso tá nessas caixinhas aqui que já entrega de onde veio. Eu vou mostrar pra você o que tem aqui dentro e você vai ver que tem muita coisa interessante pra fazer os nossos próximos projetos, beleza? Então chega de enrolar e vambora pro vídeo porque é logo depois da vinheta, vai! Vamos lá então, vamos começar pelo componente mais simples, vamos dizer assim. Eu tenho esse pacote pequeno, deixa eu tirar esses dois grandes daqui. E vamos lá, esse daqui pode ser o menor pacote, mas mesmo assim é um dos mais úteis, porque são vários micro switches. Deixa eu aproximar bem a câmera pra você ver. São micro switches com essa rodinha na ponta, então eu posso posicionar alguma coisa aqui, que conforme for rodando vai pressionar o botão. E eles tem a função normalmente aberto e normalmente fechado, porque existem alguns modelos de micro switches que não tem essa função, só tem ou normalmente aberto ou normalmente fechado. E vieram só alguns, só 100 micro switches pra começar. Aí você pode estar se perguntando, no que que eu posso usar um micro switch com essas rodinhas na ponta? Eu tenho um exemplo de um projeto que eu fiz, que foi esse tipo de arduino mecânico, vamos dizer assim. Eu coloquei até o nome dele de arduino mecânico, porque ele tem uma função bem parecida com arduino. Eu posso ligar e desligar vários motores, simplesmente pela movimentação que essa roda faz e pressiona os micro switches. Eu já fiz um vídeo mostrando isso daqui funcionando e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O próximo item da nossa lista é uma coisa que eu adquiri numa hora que eu tava muito chateado com uma situação que aconteceu. A antena da minha televisão saiu do lugar. E não é uma coisa tão simples de colocar, né? Tem que localizar o satélite, sintonizar direitinho. Então eu tive que chamar um técnico da operadora que fornece aqui o sinal da antena pra vir resolver. Só que aconteceu dois problemas. O primeiro problema é que praticamente eu tive que ir cancelar o serviço se esse técnico não viesse resolver o problema. E o segundo é que ele cobrou 80 reais pra resolver. Uma coisa que ele levou menos de 5 minutos. Quer dizer, a gente já paga pelo trabalho, né? Pelo serviço e ainda tem que pagar mais por algum tipo de manutenção que precisar ser feita. Esse aparelho que eu pedi é o aparelho que busca o sinal da antena. Então você pode conectar lá e encontrar o sinal. Vamos ver como é que ele é, né? Então vamos lá, vamos abrir pra ver como ele é. Quando o técnico veio aqui em casa, eu fiquei olhando qual era a marca do aparelho pra poder ver aonde eu poderia conseguir. Digital Satmeter, eu acho que é esse o nome, sei lá, vamos ver. Olha, até que ele é bem bonitinho, hein? Opa, nossa, pesado. Ele tem uma bússola pra você encontrar o sinal da antena. Aqui temos a alimentação e por onde você conecta o cabo da antena. Como é que ele funciona? Você conecta o cabo aqui da antena, diretamente, o cabo da antena. E ele vai te mandando o sinal, dizendo se tá na direção certa ou não. Bom, eu não vou fazer um teste com ele agora porque eu preciso entender como que ele funciona. Olha, tem até uma lanterna atrás. Eu acho que é uma lanterna, sim. Eu não sei se ele tá com alguma carga. Olha, tá com carga. Pensei que não tinha nada. Vamos ver como é que ele é. Olha, pensei que tava descarregado. E temos as opções aqui, ó. Ferramentas, sinal. Aí você conecta a antena e ele vai te dar quanto de sinal que ela tem. Muito legal, muito bacana. O que mais que vem nessa caixa aqui? Temos aqui uma alça pra pendurar na cintura ou no pescoço, sei lá. Um carregador. Deixa eu segurar essa tampa melhor. E um cabo USB que eu não sei pra que que funciona. Deve ser algum tipo de, sei lá, atualização que deve ter que ser feita no aparelho. Eu não vou testar ele agora porque eu vou ler o manual direitinho, vou ver como é que funciona. Porque eu não quero fazer a besteira de conectar isso aqui na minha antena e acabar bagunçando o sinal. E também, como eu falei, eu pedi isso aqui na raiva. Eu queria muito resolver o problema da minha televisão e não ficar mais dependendo de técnico. Apesar de que eu pago o serviço. Então ele deveria vir. A minha bronca é que geralmente essas operadoras de televisão, mesmo você pagando uma mensalidade, elas cobram pra poder fazer a manutenção da antena. E eu não acho isso muito justo. Mas enfim, deixa isso pra lá. Isso aqui não é um canal de crítica social, não é? Eu sei que muita gente vai dizer, poxa Leandro, mas na própria antena existe uma opção que você pode encontrar o sinal. Você pode colocar lá e ela vai te dizer pra onde tem que girar a antena, qual posição tem que colocar. Tudo bem, é verdade. O único problema é que as antenas geralmente ficam longe das televisões. Então por isso que existe esse aparelho, pra facilitar o trabalho do técnico. Se você se interessar por qualquer um desses produtos e achar que pode ser útil pra você também, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição, beleza? É só você usar o link que você vai ser direcionado direto pra loja onde eu adquiri esses produtos. Falou? Vamos lá então. E o último item da nossa lista é um dos mais legais até agora. Porque pode ser um projeto que muita gente tá me pedindo pra fazer, mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que é, se realmente vale a pena. Como se eu não soubesse o que que é. E caramba, estilete resolveu não cortar? Que caixa pesada, hein? Essa caixinha, apesar de ser pequena, é pesada, hein? Opa, cortei errado. Consegui cortar errado. Que eu tô nervoso. E vamos lá. Ô, oi! Olha só o que é isso. Quem sabe o que que é, quem entende da parada sabe, hein? Vamos deixar esses fios pra cá. Ó, quem entende do assunto sabe o que que é, hein? Isso daqui é um kit pra montar uma CNC. Olha o tamanho desses motores. Aqui eu tenho quatro motores de passo pra controlar cada eixo da CNC. Temos aqui o Arduino e o Shield. E mais outros componentes que eu ainda não sei o nome direito pra poder fazer a CNC. Pois é, vai ser uma grande aventura fazer isso aqui. Mas olha, temos quatro motores de passos bem pesadinhos. Apesar de serem pequenos, são bem pesados. E tudo prontinho. Quer dizer, a maior parte. E tem aqui também os fios bem longos pra poder facilitar a conexão entre o Arduino e os motores pra ter bastante espaço pra trabalhar. Isso é bacana porque eu não vou precisar fazer emendas. Deixa eu ver. Acho que não tem muito o que mostrar, né? É só programar. Eita, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. É só colocar o código. Quer dizer, entre aspas, é só programar o Arduino, o código do Arduino. Já tem alguns tutoriais na internet pra fazer isso. E conectar os motores. A parte mais complicada é conseguir fazer uma estrutura mecânica pra poder controlar os eixos da CNC. Aliás, pra controlar os eixos não. Pra fazer os eixos da CNC. Apesar de que eu não tô muito animado pra fazer uma CNC. Primeiro porque eu ainda não vi muita vantagem, sinceramente. Por causa da questão de sujeira e tal. Eu sei que talvez você que entenda melhor do assunto vai falar Poxa, Leandro, mas você vai conseguir fazer as peças que você quiser. Como você usa muita chapa de PVC, vai cortar com uma facilidade muito grande. Eu sei, mas não tô muito animado não. Eu prefiro cortar a moda antiga mesmo. Mas eu tenho outros planos pra esses motores aqui. Podem ficar tranquilos. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar aquele like. Beleza? Valeu e até a próxima gambiarra.